Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma massa para salgados, que fica muito macia. Vamos para a nossa receita. 50 gramas de óleo, 25 gramas de manteiga, 20 gramas de margarina, uma colherzinha assim de sal, aqui pesou 8 gramas, 20 gramas de fermento, aqui eu estou usando o fermento fresco, 160 gramas de leite, 300 gramas de água, 65 gramas de açúcar, vou estar usando esse copo aqui do liquidificador, eu separei o que eu não vou usar por enquanto. Aqui eu vou colocar as 160 gramas de leite, as 65 gramas de açúcar, as 20 gramas de fermento fresco, esse sal aqui eu vou usar depois. Nessa receita vai dois ovos, aqui são ovos pequenos. Vou estar batendo aqui no liquidificador, um lembrete, a água da nossa receita esquenta ela bem para estar agregando aqui, lembrando que aqui está um dia frio e tudo aqui está bem gelado. Então eu vou despejando a água morna aqui dentro do liquidificador, eu esquentei ela aqui nessa jarra. Vou estar colocando novamente aqui no copo, observa daí de casa que ela tem até fumacinha, de tão quente que a água aqui está. Acrescentei aqui. E essa mistura aqui do liquidificador vou estar morna aqui. Vou estar reservando aqui e pondo o quilo de trigo aqui na bacia. Observa daí de casa que eu não vou colocar todo o trigo não, eu vou reservar uma quantidade aqui dentro. aqui eu vou despejar todo o conteúdo que bati no liquidificador. Dá uma desfocada, mas não tem importância. Vamos continuar com a nossa receita. Se você observou, eu deixei reservado na bancada o óleo. Aqui eu tô acrescentando as 50 gramas de óleo. Deixei reservado aqui para ir acrescentando por por último. E peguei essa quantidade de água aqui para dar ponto na nossa massa, porque ainda eu tenho toda essa quantidade aqui de trigo que eu quero usar, que é para completar um quilo de trigo. Eu enchi esse copo aqui na marca. Esse copo aqui é o copo americano. Depois eu vou pesar na balança e ver a capacidade que dá aqui nessa marca. Vou deixar registrado na receita como um lembrete para você elaborar a receita. A água aqui está sendo um pouco a mais do que eu planejei, porque geralmente esse trigo aqui da Venturelli é um trigo muito bom, que vai mais líquido nele e também porque os ovos eram bem pequeninos. Isso também faz diferença quando você está amassando uma massa. Talvez outra marca de trigo vai menos água. Aqui eu coloquei um pouco de trigo, trouxe a massa aqui para estar sovando ela aqui na bancada. Ao sovar bem a massa, vai fazer com que o glúten se desenvolva, dando elasticidade essa massa. E é a elasticidade da massa que segura a fermentação, fazendo com que essa massa fica bem macia. E a hidratação aqui com a água ajuda também no crescimento e na maciez do pão. Aqui eu despejei o restante do trigo e vou acrescentando essa água aqui. Lembrando também que essa água aqui eu deixei ela morna, suave, porque aqui está um dia bem frio. Se fosse um dia de calor, não precisava aquecer essa água aqui não. Poderia colocar esse acrescentar de água aqui em temperatura ambiente. aqui eu venho sovando a nossa massa. Observa daí que está uma massa bem hidratada. Como eu já tenho experiência em fazer massa, eu já sei que essa massa aqui está no ponto. Ela só precisa ser sovada. A medida que você vai sovando a massa, você vai observar que ela vai secando a água. Essa água aqui vai diminuindo. No começo parece que ela gruda bastante. Aqui eu acrescentei as 20 gramas de margarina para estar sovando a massa. A medida que eu vou sovando aqui, a massa fica bem hidratada, como se fosse um chiclete no asfalto quente, porque ela começa a pegar liga, o glúten começa a desenvolver. Acrescentei aqui as 25 gramas de manteiga. Gosto de passar sempre um pouquinho assim na minha mão, para a massa não colar na minha mão. Vai observando daí que a medida que eu vou sovando aqui, a massa vai soltando da bancada. Aqui na massa eu não vou acrescentar nem mais um pouco de trigo, porque se você observou aí, eu já coloquei aqui todo o quilo de trigo, que era aquele pacote que reservei para essa receita. Agora é só sovar até o final. Observa daí de casa que a massa já a junta bem aqui na bancada. Olha, eu sovo aqui com bastante intensidade. observa que ela solta bem da bancada e também descola bem da minha mão e desenvolveu nela como se fosse uma liga. Então, as redes de glúten estão sendo formadas. Com esse movimento que eu estou mostrando aqui para você, faz com que esse glúten se desenvolva melhor, como se fosse uma massa industrial. Ajuntei aqui a massa, mas vamos sovar ela por mais um tempo ainda, com essa parte aqui da mão fazendo desse jeito aqui. Se você ver que a sua massa está colando, olha a hidratação dessa massa. Está bem hidratada. Não vai colocar trigo na sua massa, porque depois fica um salgado muito seco. Então, agora é só sovar. Como você vai sovando ela, aqui na bancada eu passei um restinho da manteiga que estava no potinho. E a massa ganhou essa consistência aqui, olha. Observa que eu passo ela com firmeza na mesa. Ela não cola nem na bancada e nem na minha mão. Aqui a massa está hidratada, está no ponto. Observa que ela desprende bem da bancada e da minha mão. Aqui para finalizar, vou colocar só uma gotinha de óleo aqui na bancada, espalhar bem para estar bolando a nossa massa. Olha só a elasticidade que ela ficou depois da sova. Então, aqui eu vou sovar só mais um pouco assim e vou reservar essa massa para o descanso. Enquanto essa massa minha aqui estiver descansando, eu vou refogar o recheio para a nossa massa. Vou deixar tudo no passo a passo para que você possa acompanhar daí de casa e ver como fazer um salgado de qualidade. Se você querer, você pode empreender, vender este salgado. Eu já trabalhei vendendo ele por um tempo. Eu vendia bastante salgado. Eu chegava a vender mais de 200 unidades desse salgado aqui. Aqui a nossa massa está pronta. Vou reservar ela para a fermentação. Então, a massa bem maleável, bem hidratada. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo aqui na bacia para estar deixando a nossa massa fermentar. Aqui a nossa massa, ela tem bastante elasticidade. Está bem elástica. Quando ela descansar mais, o ponto de véu aqui se desenvolve melhor. Então, aqui eu só vou bolar ela e vou estar deixando a nossa massa descansar. E vou cobrir ela com um guardanapo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte da família Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo. Agora, aqui nessa panela, vou estar fritando a cebola para refogar bem aqui, bem douradinha, para estar colocando aqui um peito de frango. Após dourar um pouco, eu acrescento aqui um dente de alho. Vou deixar fritar bem. Ao fritar bem aqui, ficar bem douradinho, vai dar sabor ao peito de frango. Ele já está cozido e desfiado, que eu vou estar acrescentando aqui. Vou usar bem pouquinho sal assim, porque quando eu cozinhei o peito de frango, eu já coloquei sal nele. No vídeo, no canal, tem um vídeo que eu deixo tudo no passo a passo, como é que eu cozinho o meu frango, para estar fazendo os meus recheios. Aqui estou colocando uma colher de colorau. Quando coloco ele assim para fritar um pouco no óleo, ele fica bem mais vermelhinho. Vou mexer bem aqui, já está tudo bem douradinho. Eu vou acrescentar aqui o meu frango desfiado. E vou mexer bem e vou colocar aqui os codimentos que escolhi. Aqui eu vou colocar alguns, se você querer colocar outros na sua receita, pode colocar que fica bom também. Aqui como a panela que eu escolhi é pequena, eu vou agregando aqui o frango desfiado. E vou mexendo bem. Vou acrescentar aqui duas colheres do caldo do frango, para que esse refogado venha esquentar bem. E vou mexendo aqui e vou agregando o restante. Se você querer colocar cheiro verde também, após refogar o seu frango, fica muito bom. Só que eu escolhi não colocar, porque eu queria uma base aqui com frango mais neutra. só com cebola e alho. Vou usar um pouquinho assim de calabresa, pimenta calabresa, bem pouco assim. Um pouco de pimenta do reino. Um pouco de orégano. aqui como já aqueceu bem aqui, esse refogado de frango, eu só vou mexer bem. Para que venha aqui agregar esses codimentos que escolhi. E vou estar fazendo com vocês um molho branco, para estar colocando no nosso recheio. que vai combinar bastante com esse frango. Aqui vou mexer bem, estar bem quente aqui o nosso refogado. E já secou bem aquelas duas colheres, ou melhor, concha com caldo que coloquei aqui. Então vou aproveitar esse fogo, vou colocar aqui um copo de água para o nosso molho branco. Depois eu vou deixar em gramas a quantidade da água e do leite que eu vou estar usando aqui, nesse molho branco, na descrição do vídeo. Aqui eu tenho 50 gramas de farinha de trigo. E nessa receita vai um copo de leite. vou mexer bem aqui, para desmanchar todas as bolinhas, para estar acrescentando aqui na minha panelinha. A água já vai aquecendo ali, e quando eu despejar aqui, essa farinha de trigo aqui dissolvida no leite, vai fazer com que esse molho branco engrossa rapidamente. Fazendo assim, eu acho bem prático. Talvez aí de casa você vai estar pensando, o molho branco não é feito da seguinte maneira, que, por exemplo, se usar 50 gramas de trigo, deveria usar 50 gramas de margarina? Esse tradicional, às vezes, quando fazemos em casa, fica cheio de bolinha. Mas essa maneira que eu estou compartilhando aqui com vocês, não fica. Fica muito saboroso e também menos calórico. Porque não vai toda a manteiga de um molho branco tradicional. E esse daqui fica muito saboroso. Aqui tem essa quantidade aqui de queijo, vou estar colocando aqui. Eu acho que aqui tem umas 30 gramas, mas em casa pode colocar o pacotinho completo, que é 50 gramas de queijo. Aqui a panela já está fervendo, o molho já engrossou. Vou abaixar aqui o fogo do nosso molho. Vou estar colocando aqui a gordura do nosso molho. Observa daí que é um pouco menos que o tradicional. Aqui eu tenho aproximadamente umas 20 gramas de margarina. E vou colocar também umas 15 gramas de manteiga. Essa manteiga aqui é a manteiga mineira. Ela dá um sabor incrível aqui nesse molho. Coloquei. O fogo está bem baixinho, para que não venha queimar aqui no fundo. Para deixar o fogo bem baixinho, você vem no sentido de desligar o fogo. E a chama vai ficando pequenininha. Assim o molho não queima. Vou estar colocando uma colherzinha rasa de sal. Vou aumentar aqui a chama do fogão. Para estar acrescentando aqui o creme de leite, para estar finalizando essa receita. Coloquei aqui o creme de leite. O meu fogo está alto. Venho mexendo aqui, até essa panela ferver novamente. Assim que ela ferver, o molho fica pronto. Vou mexendo bem aqui. Essa receita aqui que eu estou passando para vocês, tem vários vídeos meus. Porque esse molho aqui, eu uso ele como base para muitas receitas minhas. E ele é muito saboroso e dá muito certo. Aqui vou mexendo todo o fundinho da panela, para que não venha queimar. Tem que passar a colher ou o fuê em todo o fundo da panela. Vou estar colocando noz moscada, para finalizar esse molho. Ela que dá um toque especial aqui no molho. Observa aqui que já ferveu bem. Agora que já ferveu bem assim, eu vou desligar aqui o fogo e acrescentar a noz moscada ralada. Quando você agrega aqui no final a noz moscada, o sabor aqui fica intenso e muito bom. Observa que o fogo está apagado. Porque aqui o molho já está pronto. É só envolver bem aqui a noz moscada. Tem pessoa que gosta de acrescentar aqui pimenta do reno. Mas aqui nos meus molhos, eu gosto só da noz moscada. Vou estar reservando ele aqui nessa tigela, para estar usando depois. Quando esse molho aqui esfriar, ele fica um pouquinho mais grosso. É só você observar ele no vídeo, quando eu estiver usando. Vou colocar tudo o molho aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa uma avaliação. Para o nosso recheio, eu vou estar passando aqui nesse ralinho. Essa cebola, só vou ralar aqui a metade. Usando o ralinho assim, eu acho prático, o corte é bem mais rápido. Aqui esse pedaço de calabresa, vou tirar aqui essa capinha que ela tem do lado de fora. Para estar picando ela aqui. Eu vou tentar passar ela aqui no ralinho. Ela está bem gelada. Mas, observa daí. Como meu ralinho está bem larguinho, vai ficar com a tirinha bem grossa. Vou até mostrar para você que está aí. Então, eu vou escolher picar com a faca mesmo. Aqui eu estou fazendo um vídeo bem tranquilo. Para que você possa assistir daí de casa. E aprender bem. Tudo no passo a passo. E com praticidade. Para você praticar e dar muito certo. Então, vou estar cortando aqui a calabresa com a faquinha. Que eu vi que vai ficar melhor. Venho cortando aqui. Essa massa de salgado que estamos fazendo. Você pode rechear ela com o recheio da sua preferência. Porque ela é uma massa muito macia. Muito saborosa. Muito gostosa mesmo. E não fica um salgado ressecado não. É um salgado que quando você começa a comer. Ele é muito bom no paladar. Desde a massa ao recheio. Fica tudo muito bom. Então, estou fazendo um vídeo sem pressa. Para que você possa acompanhar. E aprender algo. Que você possa trabalhar com essa receita. Se você assim o quiser. Ou então, fazer um salgado com qualidade. Para o seu consumo. Se você achar essa receita aqui muito grande. Você pode dividir tudo ao meio. E fazer só a metade da receita. Aqui a nossa massa ficou descansando por uns 40 minutos. Aqui ela cresceu bem. Estar bem macia. Olha só como está a nossa massa. Bem elástica. Bem hidratada. E vamos estar fracionando ela. Para modelar os nossos salgados. Eu vou deixar aqui a quantidade. de cada porção de massa pesada. Mas em casa. Você também pode. Padronizar o tamanho. A pesagem. Do seu salgado. Aí em casa. Quero mostrar para vocês. Aqui a do meu. Vou estar usando essa balancinha aqui. Eu vou fazer algum salgado. Com 100 gramas. Assim que eu peso o meu salgado. Eu faço uma bolinha assim. Com a mão mesmo. Dessa maneira aqui. Eu acho prático. Venho aqui. Fazendo uma bolinha dessa maneira aqui. E vou reservando. Aqui na minha bancada. Essa outra salgada aqui. Vai pesar 80 gramas. E vou fazer alguns salgados. De 50 gramas. Essa será. A pesagem. Do meu salgado. Mas na sua casa. Você pode. Padronizar. A sua maneira. Agora que já. Preparei toda a massa. Aqui eu tenho salgados. Com 100 gramas. Que eu mostrei para vocês. 80 gramas. Até aqui. E essas pequeninas aqui. 50 gramas. Vamos modelar. O nosso salgado. Com um rolinho. Eu vou abrir bem. Aqui essa massa. Para estar modelando. O nosso primeiro salgado. E essa modelagem aqui. Fica muito bonita. Fica muito bonita. Vou abrindo aqui. Bem. Observe. Que está. Mais ou menos. Num formato. Oval. Será esse salgado aqui. Agora. Eu. Eu vou colocar aqui. O nosso recheio aqui. Desse lado. Estou colocando um pouco de molho branco. branco. E do outro lado também. Eu vou estar colocando. Um pouco de molho branco. Assim. Deste jeito que eu escolhi assim. Para fazer. Você vai observar daí. Que vai ser um pouquinho mais demorado. Mais. Depois. Eu vou. Mudar. O estilo. E compartilhar com vocês. Uma forma prática. E rápida. Coloquei aqui. Um pouco de frango. Desse lado. E do outro lado também. Vou colocar. Um pouco de frango também. Para estar fechando. Aqui. Esse salgado. Agora que coloquei o frango. Eu venho. Fechando. O nosso salgado. Eu venho. Fechando. Assim. E. E vi. Que coloquei. Bastante. Recheio. Mas não tem importância. E vou puxando. Para ficar. Bem. Fechadinho. Vou fazer. Do outro lado. Da mesma. Maneira. Sempre. Você vem. Ajeitando. Aqui. E dando. Uma. Puxadinha. Na massa. Para que venha. Ficar. Bem. Fechadinho. Aqui. O salgado. E. Ele não. Desmanchar. E venho. Aqui. Nas extremidades. E fecho. Bem. Aqui. Está. O nosso. Primeiro. Salgado. Modelado. Dessa maneira. Que mostrei. Foi. Um pouquinho. Mais. Difícil. Então. Vou estar. Reservando. Ele. Aqui. Nessa. Assadeira. De pizza. Ela. Já. Está. O nosso. Primeiro. Salgado. Modelado. E. Vou colocar. Aqui. Uma. Quantidade. De frango. E. Vou estar. Colocando. Aqui. Uma. Quantidade. De molho. Branco. E. Vou mexer. Bem. Aqui. Para dar. Cremosidade. Aqui. Nesse. Frango. Deixar. Ele. Cremoso. E. Molhadinho. No. Salgado. Fica. Muito. Saboroso. Desse. É. Bem. Mais. Demorado. Do. Mesmo. Que. Aquela. Primeira. Você. Tenta. Padronizar. Mais. Ou. Menos. Do. Mesmo. Jeito. Eu. Deixo. Minha. Massa. Cresce. Bastante. O. Tamanho. Desse. Salgado. O. Tamanho. Que. É. Uma. Massa. Que. No. Frio. Ficou. Enfermenta. Muito. Rápido. No. Frio. Demora. Um. Pouquinho. Observa. Que. Eu. Fiz. Esse. Lado. Do. Outro. Praticamente. É. A. Mesma. Coisa. Que. Da. Primeira. Mais. Demorado. Desse. jeito. A. Uma. Praticidade. É. Fácil. Assim. E. Fica. Uma. Estética. Melhor. Observe. Que. Eu. Sempre. Vou. Puxando. A. Mais. Um. Salgado. Vou. Modelar. 3. Assim. E. No final. Vamos. Estar. Finalizando. キ. Com. Recheio. Aqui. Nesse vão. Que. Fica. Aqui. Nesse. F. Agora vou abrir outra massa para estar modelando outro estilo de salgado. Acompanha daí. Vou mostrar três formas diferentes. Três a duas formas. Vou abrir também de forma oval. Observa que eu abro a minha massa bem fininho. Arrumo sempre a minha massa. Vou vir com um cortador, cortando aqui a borda. Observa que eu deixei o espaço para vir cortando novamente. Venho aqui e corto aqui no meio. E venho enrolando assim. Para fazer a trama aqui do nosso salgado. Após enrolar bem, eu venho arrumando ela aqui. E venho dando tipo uns biliscãozinhos colando a nossa massa. Observa que eu corto do outro lado. Uma tira. E venho corto aqui ao meio. Ao cortar ao meio, eu venho... Assim enrolando a nossa massa também. Após enrolar bem, é só vir arrumando ela aqui novamente. E quando você arrumar ela aqui. Você vem como colando a massa assim nas laterais. Agora que já está pronta a nossa modelagem. Eu vou estar colocando ela aqui nessa assadeira de pizza. Cada assadeira dessa de pizza. Como ele é um salgado muito grande. De 100 gramas. Eu só coloco 4 salgados. Porque quando fermenta, fica muito grande. Vou mostrar mais uma vez para você. Corto assim. E após cortar assim, eu corto do outro lado. Observou esse detalhe? Agora eu venho e corto aqui ao meio. Para estar trabalhando aqui no meio também. Corto aqui. Após cortar assim, observou o detalhe? Eu venho enrolando a nossa massa. O segredo é, se você cortou do lado de você. Você corta do outro lado. Do lado ao contrário. E vem e coloca a massa aqui em cima. Só enrola ela desta maneira aqui. E arruma ela aqui em cima da massa. Olha como é simples. E fica uma modelagem muito bonita. Agora que eu venho arrumando assim, fecho bem nas extremidades. E dou uma coladinha assim na massa. E vamos reservar aqui na nossa assadeira. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Se eu souber, eu estarei respondendo para você. Aqui nós vamos fazer um salgado folhado. Aqui eu abri a massa. Passei um pouco de margarina. E vou colocando aqui, massa sobre massa. Vou estar reservando aqui em cima da assadeira. E vou abrir mais uma quantidade. Porque eu quero usar cinco peças de massas que pesei a 80 gramas. E vai render oito salgados. Vou abrindo bem aqui a nossa massa. E vou reservando aqui. Como eu estava falando, se você estiver assistindo o meu vídeo. E tiver alguma dúvida. É só fazer a pergunta que eu estarei respondendo para você. Com essa massa aqui, eu já trabalhei com ela há um tempo. E vendi muito salgado com ela. Os meus clientes gostaram muito dessa massa. Devido ao sabor e à maciez. Aqui eu já tenho três massas abertas. Vou ajeitando elas aqui. Lembrando que eu passei um pouco de margarina na massa anterior. Se não, como é uma massa muito úmida. A massa colaria com a outra massa. Por isso, lembra de untar bem a massa aqui. Que também depois vai ajudar. Quando você for finalizar aqui a sua massa. Para ela ficar em camadas. Para ajudar aqui, você deve, em cima da margarina. Colocar uma pequena quantidade de farinha de trigo. E vem arrumando as massas aqui. Vai ajeitando bem a massa sobre a massa. Lembrando que tem uma camada de margarina. E um pouquinho de trigo. Para a gente fazer uma massa folhada. Aí, estou passando margarina aqui do outro lado. Onde não tinha. E vou fazendo o mesmo processo. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. E vindo, arrumando a próxima massa. Deixando ela sempre bem arrumada. Para quando você vir trabalhar essa massa com um rolinho. Ela vinha abrir de maneira prática. E ficar certa. No canal, tem diversas massas. Tem pizza. Tem pão. Tem rosca. Se você gostou desse vídeo. É só visitar o canal. E procurar as demais receitas. Porque tem várias receitas no canal. Tudo no passo a passo. Com muita dica. Para que você possa elaborar a receita com sucesso. Para a sua família. Aqui eu já tenho quatro massas. Então, vou precisar abrir mais uma massa. Que ficou faltando aqui. Então, vou colocar aqui um pouco de trigo. E vou reservar essa massa aqui. E vou estar abrindo mais uma poção. Colocar aqui. Vamos continuando. No canal também, tem diversas massas de macarrão. Tem uma massa de macarrão 100% integral. 100% com aquela farinha rica em fibra. Eu acho que na receita, eu estou usando a farinha Venturelli 100% integral. Fica um macarrão maravilhoso. Para quem está fazendo dieta. Ou para quem quer consumir um alimento com fibras. Porque o trigo integral é rico em fibras. E também no canal, eu fiz uma massa de pão 100% integral. Com dicas para que você possa desenvolver a elasticidade do pão. E o seu pão crescer e ficar bem macio. É só visitar o canal e procurar o vídeo. Eu acredito que você vai gostar. Porque fica um pão mais saudável. Aqui eu vou abrindo a nossa massa com jeito. Aqui já tem as cinco peças de massa. E cada poção, lembrando, tem 80 gramas. Após abrir bem aqui a massa, eu vou observando o quanto que ela aguenta abrir sem muito esforço. Depois que eu abrir aqui um pouco, é necessário deixar aqui descansando. Para depois continuar a abrir essa massa. Para que ela não venha estourar. Então, eu vou reservar aqui para estar abrindo depois. Vamos continuar modelando os salgados. Enquanto a massa fica ali descansando, vamos modelar uma esfirra. Coloquei aqui um pouco de molho branco e o queijo. A mussarela. Essa mussarela com molho branco aqui, dá um sabor incrível. E para fechar a esfirra, cola sempre bem assim. E venho aqui e coloco aqui. Para que a sua esfirra não venha abrir. Tem que ficar bem colada assim. Essa esfirra aqui tem 80 gramas. Vai crescer bem. Essa aqui também, se você observou, era uma massinha bem redondinha. Então, provavelmente, ela é 80 gramas também. Quando eu vendo as minhas esfirra, essa é a minha quantidade padrão de massa. Eu acho que fica um tamanho muito bom. E o salgado cresce muito. Vou colocar um pouco de molho. E aqui eu coloco a metade da fatia de mussarela. E venho com bastante recheio assim. Para que não venha ficar muita massa. Coloco assim. Assim. E venho finalizando as extremidades. Essa massa vai crescer um pouco ainda. Para depois fornear. Aqui está ficando as nossas esfirra modelada. Aqui já acabei de modelar todas as esfirra. Vou abrir novamente a massa mais um pouco. E vou respeitar a elasticidade dela aqui. Cada descanso que eu dou para essa massa. Ela vai abrindo com facilidade. Aqui foi o primeiro descanso. E vou abrir mais um pouco aqui. A nossa massa. À medida que eu vou abrindo. Eu vou observando. Se ela vai abrindo com facilidade. Para que ela venha ficar um folhado bem bonito. Vou abrindo aqui. E depois vou estar reservando essa massa novamente. Porque ela ainda não chegou no ponto que eu quero. Aqui eu vou ajeitando sempre. E vou passando o rolinho com cuidado. E vou abrindo assim com a mão. E vou ajudando a nossa massa. Ela é uma massa bem elástica. Muito boa para trabalhar. Agora que já abri bem a nossa massa assim. Eu vou aqui na metade. Passar margarina na nossa massa. E jogar um pouco de farinha de trigo. E fazer uma dobra aqui nesse meio. Observa daí como eu vou fazer. Passei bem a margarina. Venho conferindo se está bem passado aqui na metade. E jogo um pouquinho de trigo assim. Agora vou pôr a massa aqui nessa metade. E venho arrumando bem. Agora que fiz assim. Que estou terminando de fazer. Eu vou deixar essa massa descansar mais um pouco. Para estar finalizando ela com o recheio. Mas vou mostrar tudo para você no passo a passo. Enrolei ela aqui para ficar fácil para colocar na assadeira. Para o descanso. Vou deixar descansar aqui mais um pouco de tempo. Para depois continuar abrindo essa massa. Enquanto isso. Vamos continuar modelando os salgados. Esse daqui eu coloquei. Um pedaço. Da fatia de mussarela. Cortei na metade. Coloquei molho branco. Vou vir com uma poção de frango. Aqui em cima. Observa que eu deixo uma bordinha. Sem colocar massa. Será onde a massa. Vai colar com a massa. Vou cortar ao meio. E sempre venho cortando ao meio. Fazendo assim fica fácil o corte. Peguei a partinha que eu deixei aqui. Coloco sobre o recheio. E as tirinhas vou enrolar desse jeito aqui. E venho colocando cruzando aqui. E fechando bem as bordas. Para o recheio não vazar. Vou vindo arrumando aqui. Esse modelinho aqui. Vou fazer só ele. Que é uma sugestão para você. Mas essa massa. Você pode fazer a modelagem que você quiser. Que fica muito bom. Esse daqui ficou assim. Vou estar reservando aqui. Na assadeira. Agora vamos abrir novamente outra massa. Vou colocar uma fatia de presunto. Vou arrumar ela aqui desse jeito aqui. Tem que deixar a parte de lá que vai cobrir o salgado. Coloquei aqui um pouco de molho branco. Aqui vai formar o salgado. Delícia. Desse jeito aqui. Fica muito bom. Aqui uma fatia de mussarela. Coloca aqui sobre o molho branco. Observa que eu deixei a bordinha para a massa colar. Essa massa aqui tem 50 gramas. E esse salgado vai ficar muito grande. Essas bordinhas aqui que eu estou fechando bem. Depois eu viro ela para baixo. Vou colocar na assadeira. E vou mostrar para vocês. Aqui eu pego e viro ela da seguinte maneira. Desse jeito assim. Para baixo. Olha só. Para que venha selar. Ficar bem fechadinho. Vou modelar mais uma quantidade desse salgado delícia. Porque ele é muito saboroso. Então vou fazer quatro salgados assim. Abre bem a massa. É bem simples assim. E com essa modelagem aqui. Se você querer fazer o sabor de pizza. Você faz da seguinte maneira. Quando você arrumar aqui assim. Em vez de colocar aqui o molho branco. Você colocaria aqui. Três fatias de tomate pequeno. Um pouco de orégano. E depois vem colocando a fatia de mussarela. Era um dos salgados que eu vendia muito. Porque fica muito saboroso. Arrumando desse jeito aqui. E aquela... E a assadeira que eu vou estar reservando ele. Nessa modelagem aqui. Cabe dez salgados. Não é essa da pizza. É a assadeira tradicional. Eu estou colocando aqui. Porque como o meu forno é grande. Cabe quatro assadeiras dessa. Então por isso eu escolhi usar as assadeiras de pizza. Eu viro assim as bordinhas e viro para baixo. Outra dica também. Que é o salgado tradicional delícia. Enquanto eu vim abrindo a massa aqui. Eu vou explicar para vocês. Vou colocar aqui a minha massa na bancada. E vou vir trabalhando a nossa massa. Como eu falei. Na modelagem anterior. Se você querer fazer o salgado realmente delícia tradicional. Você vai fazer da seguinte maneira. Enquanto vou abrindo aqui. Eu vou explicar para vocês. Porque era um salgado que eu vendia bastante. Lembra do salgadinho quadradinho. Ou melhor retângulo que a gente estava modelando. Você colocaria uma fatia de presunto. Depois que colocasse. Você colocaria uma camada de creme de leite. Após colocar a camada de creme de leite. Você viria e colocaria uma fatia de mussarela. Aí fechava o salgado como eu mostrei para vocês. Fica muito bom esse salgado. Era um dos salgados que eu vendia bastante. Quando eu trabalhava com essa massa. Então essa massa aqui. Você pode fazer uma variedade incríveis de salgado. Como eu já falei. Se você tiver alguma dúvida. É só deixar a pergunta. Se eu souber. Eu terei a alegria de compartilhar com você. As minhas experiências. Aqui eu abri bem a nossa massa. Que é a nossa massa folhada. Ela descansou por um pouco de tempo. Enquanto eu vim modelando o salgado. Agora vamos rechear a nossa massa. Aqui eu vou colocar uma camada de mussarela. Observa que ao lado da massa. Eu deixei aproximadamente. Dois dedos de largura. Para estar fechando a nossa massa. Venho arrumando bem aqui a mussarela. Em toda a massa. Vou vim com uma camada. De molho branco. Bem fininha. Esse molho aqui. Com essa mussarela. Fica muito saboroso. Fica muito bom. Se você ainda não experimentou. Esse molho branco simples. Que eu mostrei para vocês. Com água e leite. Eu sugiro que experimenta um dia. Eu acredito que vai ser uma das suas receitas. Preferida. Se você gosta de molho branco. Porque ele se torna um molho menos calórico. E mais digestivo. Feito da maneira que mostrei para vocês. Venho colocando aqui. Uma camada de presunto. Em cima do molho branco. Venho arrumando aqui. Esse salgado aqui é prático. E que quando você abre um. Você já cria vários salgados de uma vez só. Porque depois é só cortar do tamanho desejado. Aqui eu vou estar picando seis azeitonas aqui no nosso salgado. Essa azeitona aqui dá um sabor incrível com esse frango. Se você querer colocar aqui também uma porção de milho. Dá super certo também. Só que aqui eu escolhi a não colocar. Essa massa aqui que eu estou abrindo aqui desse jeito. Você pode rechear ela de diversas maneiras. Que fica muito bom também. Aqui eu vou cortando todas as azeitonas. E vou espalhando bem em toda a massa. Mas se você não gostar de azeitona. É só não colocar. Porque tem muitas pessoas que não gostam de azeitona. Aqui também eu vou colocar um pouco de cebola picada. Vou espalhar bem aqui. Vou estar jogando aqui com um pouco de molho. Bem pouquinho assim. Aqui eu cortei só um buraquinho. Nesse pacotinho aqui. E venho acrescentando o molho aqui no nosso frango. Enquanto vou fechando aqui o salgado. Quero te dar mais uma dica de modelagem de salgado. Se você querer fazer aqui desse salgado. Um dogão por exemplo. Você ia pegar uma fatia de presunto. Colocar fora fora do salgado. Ia pegar salsichas. Partia ao meio. E vim colocando aqui. Depois que colocasse. Colocaria um pouco de molho de tomate. E depois vinha cobrindo com queijo. Fica muito bom também. Desta maneira. Outra dica. Se você querer assar esse salgado. Comprido assim. É só pegar uma assadeira grande tradicional. E arrumar ele dentro da assadeira. Após assado. É só cortar da maneira que você quisesse. Já fiz assim. Já vendi também. Dá muito certo. Eu vendia ele como pizza recheada. Diversos sabores. Uma hora eu vou estar fazendo também. Para vocês. Como opções de vendas. De salgado. Eu cortei o meu nesse tamanho aqui. Que ficou bom. Aqui vai render. Oito salgados. Uma dica. Se você observou daí. Você analisa o tamanho. E corta sempre ao meio. Para chegar o tamanho que você quer. Fica uma medida mais prática. E rápida. Aqui é só cortar ao meio. E o meu salgado. Fica do tamanho que eu quero. Eu vi que essa assadeira aqui. Foi pequena. Eu vou colocar na tradicional. Que eu chamo. Que é aquela. Aqui. Arrumei aqui os oito salgados. Agora vamos finalizar. Aqueles salgados. Que começamos no início. Eu venho aqui colocando. Uma camada. De molho branco. Essa receita. Aqui. Dessa massa. Rendeu. Vinte e sete salgados. Mas são salgados. Bem grande. Uma pessoa que come bastante. Aguenta comer. Três salgados desse. E fica muito satisfeito. Quem come pouco. Um desse daqui. Já acha grande. Porque ele está bem recheado. Vem aqui colocando. Uma fatia de mussarela. Observa que. Eu enrolo ela assim. E coloco aqui. Nesse meio. Presa. Para que no forno. Ela não venha. Se romper. Soltando. E esse salgado aqui. Fica muito saboroso. Lembrando que as bordas dele. Tem frango. Com molho branco. E aqui no meio. Só molho branco com queijo. Fica muito bom. Esse daqui. Essa modelagem. Vamos passar. Um pouco de molho branco. Aqui na base. Mas se você não querer. Molho branco. Uma dica. Pode colocar. Um pouco de molho de tomate. Como se monta. Uma pizza. Fica muito bom. Vou espalhando bem. Aqui. O molho branco. O incrível. Dessa receita. Que os ingredientes. Que selecionei. Deu certinho. Para finalizar. A nossa receita. Aqui o molho branco. Deu certinho. Acabei de colocar. O molho branco. Aqui em todos. Espalhei bem. Agora eu vou vir. Com uma camada. De mussarela. Vou dobrar. Aqui ao meio. E venho colocando aqui. Dessa maneira. Assim. O queijo. Não vai vazar. Para fora. E nessa receita aqui. Eu pedi para o meu filho. Comprar para mim. 400 gramas. De mussarela. E 200 gramas. De presunto. Só que eu não conferi. Se a quantidade. Estava o que pedi. Mas é o que eu estou. Usando aqui. Nessa receita. E vai rechear bem. Todos os meus salgados. Venho aqui. Arrumando a calabresa. Desta maneira. E fica um salgado muito bonito. Principalmente. Para colocar em vitrine. Fica muito bom. O freguês vai querer comer. Esse salgado. Só de ver. A beleza dele. Você vai vender. Com facilidade. Ou então. Você vai escolher. Ele para comer. Devido a beleza. E também do recheio. Que combina muito. Essa. Eu estou montando aqui. Mas você pode montar. O seu salgado. Modelado. Desse jeito. Da maneira. Que você quiser. Eu venho colocando. Aqui um pouco. De cebola. Aqui sobre as calabresas. E vou colocar aqui também. Um pouco de molho. De tomate. Bem pouquinho assim. Após colocar aqui. O molho de tomate. Vamos colocar um pedacinho. De queijo. Parti uma fatia. Em quatro pedaços. E arrumei aqui. Vem colocando. Três fatias. De tomate. Venho arrumando. Bem aqui. Coloquei um pouquinho. De queijo. Por cima. E para finalizar aqui. Eu vou estar. Usando. Um pouco. De orégano. Vou colocar o orégano. Com a mão. Que eu vi. Que é muito mais fácil. Do que com a colherzinha. Assim é mais prático. Agora vamos finalizar. Com uma azeitona. Para depois. Fornear. Esse salgado. Aqui o nosso salgado. Já fermentou. Um pouco. Está muito bonito. Nosso salgado. Ele eu finalizei assim. Aqui está. As nossas esfirras. Já está. Enfermentada. Aqui está. A nossa massa folhada. E aqui está. As nossas delícias. De presunto e mozzarela. E esse daqui. Agora que já está assim. Vamos pegar esse salgado. E finalizar ele. Com gemas de ovos. Só se eu passar gemas de ovos aqui. Vai ficar muito escuro. Porque o meu forno. Aça bem. Dora bem. Então. Eu vou usar aqui. Um ovo inteiro. Vou estar batendo ele bem. Para estar pincelando aqui. Em cima do nosso salgado. O ovo batido aqui. No salgado. Para pincelar. Dá brilho. E beleza. No nosso salgado. Se o seu forno não dourar bem. Você pode pincelar. Só a gema do ovo. Mas como o meu forno doura bem. Como eu já falei para vocês. Eu bato o ovo inteiro. Outra dica. Se você tiver uma grande quantidade de salgado. Para pincelar ovos. Você poderia colocar aqui. Nesse ovo. Um pouco de leite. E pincelar-se também. Fica muito bom. Mas aqui. Eu só bati o ovo. Porque. Vai render bastante. Porque cada salgado desse aqui. Só vai um pouquinho. Aqui eu pincelei bem. Quero dar uma dica para vocês. Eu gostei muito desse pincel. Aqui de silicone. Quando eu vi as pessoas usando ele. Ele na receita. Eu achava que. Não dava certo. Mas eu percebi que ele é um pincel assim. Muito macio. Muito bom. Para usar. E pincela muito bem. Sem. Amassar o salgado. Porque aqui já tem uma fermentação. Ele tem uma leveza incrível. Eu super indico. Eu super indico. Antes eu ficava curiosa. Para saber. Será que esse pincel é bom? Com experiência. Eu falo para vocês. Ele é muito bom. Olha a facilidade. Para espalhar. Aqui. O ovo batido. No nosso salgado. Se você também. Querer finalizar aqui o salgado. Jogando. Cheiro verde por cima. Fica bom. Ou então com orégano. Ou então com fatias de tomate. Fica bom também. Ou com uma fatia de queijo em cima. Eu quis finalizar o meu. Simplesinho. Assim mesmo. Então. Essa massa aqui. Você pode trabalhar ela. De diversas maneiras. Quero deixar uma dica também. Para modelagem de salgado. Que eu vendia muito. Que é o hambúrguer. Só que para fazer o hambúrguer. Você deveria fritar ele um pouco. Antes de colocar na massa. Porque senão. Junta muito líquido. Na sua massa. Na hora que você. Estiver assando. Então você vai fritar o hambúrguer. E na hora de montar. Você vai pegar uma porção dessa de 80 gramas. Abrir bem. Ao abrir bem. Você ia colocar. Uma fatia de mussarela. E no meio dela. Você ia colocar. Três rodelas de tomate. Algumas fatias de cebola. Para depois. Colocar o hambúrguer. Aqui o meu forno. Está pré-aquecido. Em 200 graus. Porque aqui no meu forno. Vai quatro assadeiras. Dessa para assar. Ou então. Quatro assadeiras. Daquelas grandes. Tradicional. Dessa daqui. Assas super bem. Nesse forno aqui. Vou deixar aqui. Por um tempo. Aqui no meu forno. Para esse salgado. Ficar assado. Levou entre. 35 minutos. A 40 minutos. Esse daqui mesmo. 35 minutos. Está assim. Para mim. Está bom. Está bem dourado. Esse daqui. Vou deixar um pouco. Para ele ficar mais douradinho. Então. Vou deixar ele aqui. Vou olhar esses daqui. Esse daqui. Eu vou deixar também. Mais um pouco. Para dourar um pouco mais. E o outro. Que está aqui dentro do forno. Vou tirar para que vejam. Esse para mim. Está no ponto ideal. Vou tirar esse daqui. Também. Então. Ele aqui. Tem 30. 35 minutos. Esse daqui. Eu vou subir para cima. Para dourar bem. Vou colocar aquele. Que faltava para assar. E vou colocar esse aqui. Para dourar mais um pouco. Aqui na bancada. Vou mostrar para vocês. Como ficou esse daqui. Que eu tirei. Com 35 minutos. De forno. Mas cada forno. É um tempo. O meu forno. É um forno antigo. Olha como ficou bem assado. Esse salgado. Está bem assado. Essa esfirra aqui. Recheando ela com carne. Fica muito saborosa. Aqui ficou esse. Que tem. Molho branco. Queijo. Frango. Fica muito bom. E ficou bem assado. Aqui já passou. Um tempo lá no forno. Tirei. Aqui está um ponto. Que eu gosto. Está bem douradinho. E esse salgado aqui. Cresceu bastante. Aqui em casa. Estamos aproveitando. Para comer esse salgado. Bem quente. Porque ele. Quando sai do forno. É muito saboroso. Aqui em casa. Está um cheiro incrível. De pizza assada. Ficou bem dourado. Bem assado. Como eu estava falando. Aqui. Enquanto estamos filmando. Para vocês. Estamos degustando. Esse salgado. Ele ficou maravilhoso. Olha só a mão dos meus filhos. Separando algum salgado. Para estar comendo. Esse aqui. É o nosso salgado. Folhado. Vou remover ele aqui. Com a espátula. Porque o queijo. Pregou um pouco. Na assadeira. Mas ficou maravilhoso. Esse salgado. Bem assado. E também ficou. Muito saboroso. Aqui está. Bem quente. Eu venho assim. Com a espátula. E removo ele. E vou reservando aqui. Para minha família. E comendo o salgado. Aqui já tem. Essa poção assada. Se você observar. Daí de casa. Eles estão aqui. Comendo o salgado. E com essa bebida aqui. Bem geladinha. Que é uma Coca-Cola. Fica maravilhoso. Esse salgado. Fica muito bom. Aqui. Eu vou abrir. Essa esfirra. Para que veja. Daí de casa. A maciez dessa massa. Massa muito macia. Olha a maciez dessa massa. Essa massa. É muito saborosa. E quando eu vendia esfirra. Eu vendia um monte. Porque o meu freguês. Gostava muito. Dessa massa de esfirra. Aqui estão os nossos delícias. Aqui eu vou. Mover eles também. Com a espátula. Para estar mostrando. Para vocês. Está um salgado incrível. Aqui ele está muito quente. E esse queijo aqui. Que vazou. Com um pouquinho de molho branco. Douradinho. Desse jeito aqui. Fica saboroso demais. Nem vou despregar não. Porque aqui em casa gostamos. Aqui já estamos chegando no final de mais um vídeo. Olha só como ficou esse salgado. Aqui já comemos vários salgados. Está aprovado. Está muito saboroso. Cheguei assim mais de perto. Para que veja. Para que você tenha o desejo de estar fazendo essa receita em casa. Se você achou uma receita grande. Que rende muito. Faça só a metade. Ou então. Menos que a metade. Você vai gostar. Ficou salgados maravilhoso. Espero que você goste do vídeo. Deixe a sua avaliação. Deixe a sua dúvida. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo. Se Deus assim o permitir. Excelente. E aí E aí E aí